Acabou Nunca mais eu vou te ver Acabou Ai que saudades de você Todos cantos e lugares Seus sorrisos e olhares Eu nunca vou te esquecer Depois que eu te perdi Estou dormindo na rua Vejo amizade com a noite Desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas Me lembro do seu olhar Estou triste igual a noite A saudade vai me matar Acabou Nunca mais eu vou te ver Acabou Ai que saudades de você Todos cantos e lugares Seus sorrisos e olhares Eu nunca vou te esquecer Depois que eu te perdi Estou dormindo na rua Vejo amizade com a noite Vejo amizade com a noite Desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas Me lembro do seu olhar Estou triste igual a noite A saudade vai me matar A saudade vai me matar Depois que eu te perdi Estou dormindo na rua Estou dormindo na rua Vejo amizade com a noite Desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas Me lembro do seu olhar Estou triste igual a noite A saudade vai me matar 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 A saudade vai me matar